Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Feito! Muito bem! Eu quero que você agora imagina aquele dia... Sei lá, pode ser na praia, no campo, na praça... Sei lá, lá no parque do Anhembi... Um dia com uma temperatura bem gostosa, uma temperatura de mais ou menos uns 25 graus... Com os barulhos dos pássaros... Só que essa temperatura, ela começa a subir... Ela começa a subir muito rápido... 24... 28... 30... E você começa a perceber que essa temperatura faz um quilo... A sensação térmica fica cada vez mais alta... 38... Você começa a perceber que as suas mãos começam a suar... 38... Está ficando cada vez mais quente... Você sente que as suas mãos agora... As mãos começam a suar... A temperatura vai aumentando... E chega agora... Aos 40 graus... Você sente agora... Esse calor... Tomando conta... Porque até a sua blusa fica muito quente... E você não aguenta... Tira a blusa porque está muito quente... Essa blusa faz com que você fique cada vez com muito calor... Muito calor... Começa a escorrer o suor pela testa... Pela nuca... Isso... Isso... Muito quente... Muito quente... Muito quente... Isso... Você não aguenta esse calor... Está muito quente... Muito quente... Isso... Tira assim... Mas é que vem... E vem... Isso vem para derrubar a temperatura... É... E essa temperatura vai caindo... Caindo... Já está chegando nos 25... Volta... 25 graus... Essa temperatura vai ficando cada vez mais baixa... 20 graus... Está caindo cada vez mais... E você não consegue pôr a sua blusa... Você não consegue... Porque você não sabe... Isso... Já está em 15 graus... Esqueceu... Esqueceu... Isso... 15 graus... 10 graus... Ficando cada vez mais frio... Chuva... Frio... Vem... A temperatura fica cada vez mais forte... Você não consegue pôr a blusa porque você não sabe... Você não lembra... Isso... Você começa a tremer... Tremer de muito forte... Muito frio... Aquele... Aquele frio no dorsos... Ficando cada vez mais frio... E você não consegue pôr a blusa... Isso... Mais frio... Só o amiguinho do lado que te esquenta... Abraça... Abraça... Abraça que só o amiguinho do lado que esquenta... Você está tremendo muito... Abraça... Abraça... Isso... 3... 2... 1... Olhos abertos... Agora... Olhos abertos... E a temperatura volta... Aos 25 graus... 26 graus... Tudo volta ao normal... E só você não consegue pôr a blusa... Isso... Você não tinha sido hipnotizada ainda? Você não tinha sido hipnotizada ainda? Não... Você foi influenciada pelas duas lá, né? É... Pode tentar colocar a blusa... Quanto mais tenta, mais difícil fica... É... Não sabe... Você esquece como põe... A gente espera... É... É... Primeiro a mão direita... Depois a esquerda... É... Ele parou no meio do caminho isso aqui... Põe a manga por trás... É... É... Essas aqui não querem nem tentar... Pode pôr... Olha... Está com frio ainda ali... Olha... Está com frio... Tem um ar aqui... É... Está com um ar, né? Mas esse frio ele vai embora agora... Olha... Isso... Frio vai embora... Isso... A temperatura fica... Você veio com quem? Boa... Eu vim com... Minha irmã e meu irmão e meu filho... Ah, tá... Você quer pôr a blusa? Quero... Pode tentar pôr... A gente espera... É braço direito... Braço direito... Isso aqui não é camisa de força... É blusa... É... É por trás... Que que é? Onde... Não sei onde põe... Explica pra ela... Você sabe? Você esquece também como põe... Explica pra ela... É... É... É bem... Tá certinho... Ah... Uma salva de papo pra elas aí... É... Ajuda... Coitadinha... Você ajudou bem, viu? É... Não, agora você lembra... Todo mundo lembra... Todo mundo sabe... Pode colocar... Isso... Todo mundo sabe... Ela tinha colocado... Isso... Vai... Bom... É uma salva de palmas... Pra quem não lembrava... Puta...